Fala, super estudante! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br Então, se você chegou até aqui nesse link, é muito provável que você já preencheu o questionário. Você deve ter visto algum vídeo meu no Instagram, no Facebook, no YouTube, e respondeu a enquete sobre o seu nível de preparação no Enem e sobre aquelas questões que são as questões mais recorrentes. Então, como eu te prometi, você tem aqui embaixo, nesse link, esse link aqui, que também está aqui na tela, da app-10cadernos, você tem o link para fazer o download dos nove cadernos com as questões mais recorrentes das últimas edições do Enem, e você também tem um caderno suplementar com gabarito e com tabelas para você preencher os seus resultados, ok? Então, certamente você já entendeu a ideia. Nesse material você tem 233 questões, tá? O Enem tem 180, então é um pouquinho mais. Então você consegue fazer essas 233 questões em aproximadamente dois dias, com tranquilidade, e não precisa ter pressa, pode fazer até em três, quatro dias, uma semana. O que é importante é que você perceba a semelhança entre essas questões, por exemplo, as habilidades 16 e 17 de linguagens, códigos e suas tecnologias. Você vai entender, você vai perceber que essas questões são muito parecidas, o conteúdo muda, mas a estrutura delas é similar. Então isso vai te ajudar a responder as questões que são semelhantes a essas quando você for confrontá-las, quando você for desafiado por elas na sua prova do Enem, tá bom? Mas se você, além disso, você quiser entender um pouco melhor o que eu estou apresentando para você, assista essa apresentação. assista esse vídeo até o fim, antes mesmo de fazer o download. Se quiser fazer o download agora, pode fazer, não tem problema. Agora, se você quiser entender com mais profundidade o que eu estou te propondo aqui, assista essa apresentação, tá bom? Porque além dos 20 e poucos acertos que você pode ganhar, e consequentemente com aproximadamente uns 100 pontos a mais, que você pode ganhar com essas questões, você pode, você pode, se você seguir essa minha apresentação, você pode alcançar mais 60 acertos, pelo menos o que pode te dar mais ou menos uns 300 pontos no Enem. Isso pode fazer uma diferença tremenda para você, tá bom? Então, tenha paciência, você já vai ter que gastar, certamente você já gastou muitas horas em videoaulas, aprendendo física, química, português e tantas outras coisas. Esses minutos que você vai gastar comigo vão adiantar o seu tempo de estudo, vão antecipar a sua aprovação, tá bom? Então, confie em mim e me segue aqui nesse vídeo, porque vai fazer uma diferença enorme na sua aprovação. Todo o conteúdo do Método Como Estudar, todo o conteúdo do nosso site, todo o conteúdo que eu coloco nas redes sociais, são conteúdos que vão te ajudar no seu processo de aprendizagem para toda a vida e para a vida toda. Toda a vida no sentido de que vai te ajudar em todas as dimensões, da sua vida e ao longo de todo o tempo da sua vida. Você vai precisar aprender para o resto da vida, você nunca vai deixar de aprender, tá bem? Então, tudo aquilo que eu ensino tem como finalidade te ajudar a aprofundar e facilitar o seu processo de aprendizagem. Então, isso faz com que você fique mais sábio, mais inteligente, com uma memória muito mais aperfeiçoada. A mágica da sua aprovação no Enem, ela está dentro de você, tá? Não tem segredo, tá? Ela está dentro de você, ela depende mais de você do que de qualquer outra ferramenta ou de qualquer outra pessoa. Mas eu posso te ajudar com três varinhas mágicas, com três estratégias diferentes, que é o DAP, tá? Que é o DASH e que é o método como estudar. Então, o que eu vou apresentar aqui para você agora é o DAP, tá bom? Vou apresentar para você o DAP. O DAP serve exclusivamente para vestibulandos que estão se preparando para o Enem. Ou seja, pessoas que estão querendo entrar na faculdade, tá? Pré-universitários que estão querendo entrar na faculdade e querem entrar numa faculdade pública, numa faculdade estadual, pelo Enem ou pelo SISU. Então, vamos ver como funciona essa estratégia para você conseguir esses resultados. Como eu disse, se você já chegou aqui, é porque você já respondeu essa enquete nesse link. Se por um acaso você não respondeu essa enquete, então, antes de continuar vendo esse vídeo, você responde essa enquete aqui, tá bom? Então, como eu disse, eu tenho três grandes instrumentos que ajudam os estudantes nos seus resultados, nas suas conquistas. Nós vamos falar aqui do DAP, tá? Mas são dois sistemas que têm como finalidade ajudar na detecção de falhas e correção no seu processo de aprendizagem, tá? Mas, como eu disse, o que interessa aqui para nós agora é apenas o DAP. E o que significa DAP? DAP significa Diagnóstico e Autoavaliação para a Prova do Enem. Tem vezes que eu coloco um P só, tem vezes que eu coloco dois P's. Mas é isso. DAP, Diagnóstico e Autoavaliação para a Prova do Enem. Então, vamos ver como funciona isso. Tá aí, ó. Diagnóstico e Autoavaliação para a Prova do Enem. Aí, ó. Antes do DAP e depois do DAP. Olha o que acontece, tá? Esse é o meu filho. Ele passou em Física na USP, na Unesp e na Unicamp. E depois ele resolveu fazer Medicina e passou na UFMG e na Unifesp. No ano que ele fez o Enem, ele fez o DAP. Ele praticamente é o idealizador da estrutura do DAP. Ele conseguiu passar em oitavo lugar no UFMG e décimo sétimo no Unifesp. Nesse ano ele tirou a nota mais alta em Ciências da Natureza, que foi o 869,5, se eu não me engano. Tirou 980 de Matemática. Então é uma nota muito alta, né? Quase mil de Matemática. Mas enfim, o objetivo aqui do DAP é indicar as suas habilidades mais fracas. Que habilidades, professor Rubens? No INEP, que é a instituição que organiza o Enem, existe um texto chamado Matriz de Referência. É como se fosse o edital do Enem. Ali está praticamente o conteúdo programático da prova do Enem. E ali, na Matriz de Referência, nós temos uma divisão de áreas do conhecimento, então português, então linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, tá bem? Essas áreas do conhecimento são divididas em competências. Cada uma dessas áreas tem 5, 6, 7, 8 competências, variam. Mas cada uma dessas competências tem um conjunto de habilidades. Portanto, em cada área dessas, nós temos aproximadamente... Em cada uma dessas áreas, nós temos 30 habilidades divididas em competências diferentes. Então essa é a lógica que você não precisa saber. O importante é que você saiba que cada área do conhecimento tem 30 habilidades. Cada questão está associada a uma habilidade. Então o DAP consegue indicar quais dessas habilidades cobradas no Enem são as habilidades nas quais você está mais fraco. E por meio dessa indicação das habilidades em que você está mais fraco, nós indicamos pra você quais são todas as questões atreladas a cada uma das habilidades, e aí você consegue melhorar exatamente no seu ponto mais fraco, tá? Então assim você vai conseguir estudar essas habilidades e as questões atreladas a essa habilidade com mais dedicação, com mais foco, com mais direção e conseguir acertos de forma mais garantida. Então é muito comum o sujeito falar assim Ah, eu estou ruim de física. Aí o cara vai lá e começa a estudar física desde o começo, desde o início, né? Não, ele tem que saber exatamente qual que é o ponto de física em que ele está ruim, tá? E o DAP vai conseguir indicar pontualmente pra você, cirurgicamente pra você, quais são as habilidades em que você não está bem. Pois bem, esse é o link da enquete. Se você já fez a enquete, beleza. Se não fez, vai lá e faz, tá? Muito bem, nesse momento eu vou fazer uma apresentação pra você agora com algumas contas, tá? Pra você entender a relevância do aspecto financeiro que é ser aprovado numa universidade pública. Então olha só, a poupança hoje dá mais ou menos 3% ao ano de rendimento. Então o que é um valor assim pífio, né? Mas é um investimento seguro que você não corre risco de perder dinheiro ou de ter prejuízo. Então esses 3% são mais ou menos garantidos. Mas é muito pouco. Veja, 3% ao ano, não é 3% ao mês, tá? Então, uma faculdade com mensalidade de mil reais, eu pus aqui mil reais pra arredondar e facilitar as nossas contas, tá? Uma faculdade com mensalidade de mil reais por mês vai custar pra você 13 mil reais por ano. Professor, tem 12 meses só, mas tem a matrícula. Tem a matrícula, tá bom? Então, será, você vai gastar aproximadamente 13 mil reais por ano com a mensalidade da sua faculdade. Agora, pra ter mil reais por mês, pra você ter um rendimento de mil reais por mês, você precisa ter no banco 433 mil reais depositados. Puxa vida, isso aqui é uma pequena fortuna, tá? Você não é um milionário com 433 mil reais por mês, você não é um milionário, mas é uma pequena fortuna. São, veja, quase meio milhão de reais. Então, veja só, de novo, olha só. Pra você conseguir pagar a sua faculdade de mil reais por mês, digamos, sem precisar trabalhar, você precisaria ter no banco, investido na poupança, 433 mil reais. pra que ele desse ao mês pra você mil reais por mês pra você pagar a sua faculdade, tá? Então, o que que significa isso? Significa que a sua aprovação vale isso. A sua aprovação na sua faculdade, a sua aprovação na faculdade dos seus sonhos com a mensalidade de mil reais, vale isso, tá? Agora, muitos cursos aí custam muito mais do que mil reais. Aí é só você fazer a regra de 3 e você vai ver qual é o valor do seu curso, qual é o valor da sua aprovação se você conseguir entrar numa faculdade pública. Agora, veja só uma faculdade de medicina. Vamos pra faculdade que é uma das faculdades mais caras que existem no Brasil. Então, é a mesma coisa. O dinheiro, o seu dinheiro na poupança vai dar 3% ao ano. Então, para mensalidades de 15 mil reais numa faculdade, por mês, significa que você vai gastar por ano aproximadamente 195 mil reais. Só de mensalidade, sem contar material escolar, sem contar um monte de outras coisas. Só de mensalidade, 195 mil reais, tá? Então, olha só o tamanho da bronca. Para pagar a sua faculdade de medicina, você precisaria ter um investimento de 6 milhões e 500 mil reais no banco. Percebem? Então, quando o meu filho passou em medicina, eu falei, cara, você ficou milionário. Por quê? Porque para você pagar a sua mensalidade numa faculdade equivalente ao UFMG, você teria que ter uma renda de 15 mil reais por mês, tá? E para fazer a faculdade de medicina que é integral, você não poderia trabalhar. Então, a única chance de você ter 15 mil reais por mês, sem precisar trabalhar, né, é ter um investimento no banco que te dê esse dinheiro por mês, mensalmente. E o dinheiro que você precisaria ter no banco para gerar 15 mil reais por mês a 3% ao ano na poupança é nada mais, nada menos do que um valor, um investimento de 6 milhões e 500 mil reais. Percebem? Então, isso aqui é só para você ter noção de quanto vale a sua aprovação. Então, para você entender se vale ou não vale a pena gastar um tempo fazendo todos os simulados do Enem, fazendo todas as questões das habilidades mais recorrentes, que eu também vou indicar aqui para você quais são, tá bom? Então, é só para você ficar com essa pulga atrás da orelha, com essa questão aí na cuca, para entender quanto vale o seu curso, tá bom? É muito dinheiro. Então, o DAP, o Diagnóstico e a Tua Avaliação para a Prova do Enem, segue a estrutura das áreas do conhecimento e das competências e das habilidades. Então, vamos ver isso aqui, já falei isso para você rapidamente, mas vamos ver isso aqui graficamente para você entender isso. Temos a área do conhecimento de linguagens, códigos e suas tecnologias. Nessa área do conhecimento, nós temos 9 competências e 30 habilidades. Depois, nós temos Ciências da Natureza, com 8 competências e 30 habilidades. As competências não são tão importantes aqui. O que importa para nós são as habilidades, porque cada habilidade está atrelada, está associada a uma questão. Ou seja, cada questão cobra de forma específica uma única habilidade. Então, depois temos Ciências Humanas, com 6 competências e 30 habilidades, Matemática, com 7 competências e 30 habilidades. Tá bom? E depois, nós temos as habilidades mais repetidas, que são 9 habilidades, e, em média, essas habilidades, elas se repetem em cada uma das provas 21 vezes. Então, isso aqui é muito importante. Ou seja, se você estudar só essas 9 habilidades aqui, e fizer as 233 questões dessas habilidades, você pode garantir nada mais, nada menos, do que 21 acertos. 21 acertos vão ser responsáveis por aproximadamente mais 100 pontos no Enem. Aproximadamente. Não dá para a gente ter certeza, porque você sabe que o Enem funciona a partir do TRI. Não é? Então, um acerto não significa necessariamente que você vai ter um ponto. Mas isso é uma estimativa. E, finalmente, o DAP vai indicar para você, o DAP vai indicar para você os seus pontos fracos. O DAP vai indicar para você as 25 habilidades nas quais você está mais fraco, mais frágil. E essas 25 habilidades aqui, elas podem te dar aproximadamente mais uns 60 acertos. Aproximadamente mais uns 60 acertos. O que pode gerar para você uma pontuação superior em mais uns 300 pontos. Ou seja, além dos pontos que você já é capaz de tirar, se você fizer isso aqui, você consegue aproximadamente mais uns 300 pontos. Isso não é, não é pouca coisa. Isso pode valer 433 mil reais ou pode valer 6 milhões e 500 mil reais. Dependendo do custo que você quer. Pois bem, então, olha só. Temos aí linguagens com 30 habilidades, matemática com 30 habilidades, ciências da natureza com 30 habilidades e ciências humanas com 30 habilidades. Então, nós temos aqui o total de 120 habilidades. Mas, na prova, nós temos 180 questões. O que é que significa isso? Significa que nós temos mais questões do que habilidades. Então, há habilidades que se repetem. Isso é importante. Há habilidades que se repetem. E as habilidades que se repetem são as habilidades mais importantes e são as habilidades mais cobradas. São sempre as mesmas. Então, é importante que você saiba quais são essas habilidades. E o professor Rubinho Sampaio vai mostrar pra você quais são essas habilidades que se repetem mais. Algumas habilidades se repetem três vezes mais do que as outras habilidades. Então, é importante que você saiba quais são essas habilidades pra focar nelas. Ter foco nelas e conseguir ter um resultado muito melhor. Conseguir crescer muito mais rapidamente na sua preparação. Então, veja só. Nós fizemos aqui uma avaliação, uma análise das provas de 2011 e 2018 e nós também já estamos inserindo as questões de 2019. Tá? Pois bem, olha só. Então, nós conseguimos detectar, são quatro cores, cada uma das quatro cores diz respeito a uma das áreas do conhecimento do Enem, tá? E nós, portanto, nós fizemos essa análise, colocamos isso num gráfico, tá? Esse gráfico aqui é fictício, ele não tem, não corresponde a nada de forma real, é só uma, só pra demonstrar que nós fizemos essa análise e nós identificamos, nós identificamos as habilidades mais recorrentes dentro de cada uma das áreas do conhecimento. Nós descobrimos que há duas habilidades que caíram 31 vezes desde 2011 e, portanto, elas são 288% mais recorrentes do que aquelas habilidades menos cobradas, tá? Então, elas caíram mais de duas vezes em todas as provas. Em algumas provas repetiram quatro ou cinco vezes e teve uma prova em que uma dessas habilidades caiu seis vezes, seis vezes a mesma habilidade na mesma prova. ou seja, o mesmo tipo de questão caiu seis vezes na mesma prova. Então, se você tiver a perspicácia de ficar bom nesse tipo de questão, assim, você logo de cara consegue seis acertos, o que pode ser aproximadamente 24 ou 30 pontos a mais na sua prova. E há algumas habilidades que deixaram de aparecer em várias provas, ou seja, elas pararam de cair, pararam de ser cobradas. Então, imagina se você está gastando o seu tempo precioso, estudando uma matéria que não vai cair, né? Então, é perda de tempo. Então, olha só, desde 2011, há algumas habilidades que caíram apenas oito vezes, tá? E isso significa que elas não foram cobradas nenhuma vez em algumas das provas. Então, isso aqui é a capa de um dos cadernos do DAP. Então, essa habilidade relacionada a informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário caiu muitas vezes. Ela caiu pelo menos 31 vezes, tá? Com uma média de quase três vezes por prova. É muita coisa. Agora, veja só a habilidade 17 de linguagens. Ela foi cobrada em todas as provas, todas as provas. Ela caiu cerca... Ela já caiu... Ela teve uma ocorrência máxima de seis vezes. Ela caiu seis vezes na prova de 2016. Apenas em 2017 que ela foi cobrada uma única vez, tá? Com uma exigência média de 2,8 vezes por prova e 288% mais recorrente do que a habilidade menos exigida. Então, estudando essa habilidade, você pode conseguir pelo menos três acertos a mais e talvez até seis acertos a mais na sua prova se se repetir o que aconteceu na prova do ENEM 2016, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou trabalhar com você cada uma dessas habilidades que foi mais exigida, tá bom? Pra você entender a importância de cada uma delas. Olha lá. Habilidade número um de ciências humanas. Interpretar historicamente e ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. Então, num dos cadernos que você vai receber no DAP, eu tenho lá reunidas as 23 ocorrências. Você tem o gabarito, então você vai ter... Você vai fazer o quê? Você vai fazer as 23... Você vai fazer as 23 questões. Você vai fazer 23 questões e você vai ver que todas elas são muito parecidas, tá? Ocorrência máxima duas vezes em 11 provas, tá? Ocorrência mínima exigida uma vez na prova de 2018. Então, sempre caiu também. Depois, exigência média duas vezes por prova. Habilidade 188% mais recorrente do que a habilidade menos exigida e 64% mais recorrente do que a habilidade de ciências humanas menos exigida. Tá bom? Muito bem. Estudando essa habilidade, você pode conseguir até dois acertos a mais na sua prova do Enem. Isso não é pouco, porque são dois acertos aqui, dois acertos ali, né? E, de repente, você tá bombando no Enem e você fica milionário sem saber. porque se você conseguir nota pra fazer uma faculdade de medicina, por exemplo, você lembre que é necessário você lembrar que você está fazendo uma economia mensal de 15 mil reais por mês. Pelo menos. Muito bem. Vamos agora para a segunda habilidade de ciências humanas mais cobrada. Muito bem. Agora vamos para uma outra habilidade de ciências humanas, que é a habilidade número 6. E essa habilidade foi, inclusive, mais cobrada do que a anterior. 24 ocorrências aqui. Tá vendo? 24 ocorrências. Né? Então, interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. Você vai ver no caderno dessa habilidade aqui que ela tem uma estrutura muito parecida. Não são questões que envolvem leitura de gráfico, leitura de mapas. Então, você vai ver que todas as questões são muito parecidas em estrutura. O conteúdo é óbvio, é diferente, elas não são idênticas, mas elas são muito semelhantes. E na hora que você bater o olho nessa questão, lá na sua prova do Enem, você já vai estar familiarizado, você já vai saber o que a questão está querendo de você. Então, ocorrência máxima, três vezes na prova de 2018. Depois, ocorrência mínima, uma vez na prova de 2012. Ocorrência média, duas vezes por prova. Ocorreu duas vezes em dez provas. Olha o trabalhão que isso aqui deu pra gente conseguir contabilizar tudo isso aqui. Habilidade 200% mais recorrente do que a habilidade menos exigida. Depois, habilidade 71% mais recorrente do que a habilidade de ciências humanas menos exigida. Mais dois acertos. Dois acertos a mais e, portanto, mais alguns pontos na sua prova do Enem. Depois, ciências da natureza. Então, aqui no cantinho, olha só, aqui no cantinho, eu estou somando, está vendo? Dois mais dois. Dois da habilidade número um. Dois da habilidade número um de ciências humanas mais dois da habilidade seis de ciências humanas. Estamos somando aqui, já temos mais quatro acertos. Depois, habilidade número 18 de ciências da natureza. Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se dedicam. 25 ocorrências. Ocorrência máxima, três vezes. Ocorrência mínima, uma vez na prova de 2018, ocorrência média, 2,3 por prova. Habilidade 213% mais recorrente do que a habilidade menos exigida. Habilidade 108% mais recorrente do que a habilidade de ciências da natureza menos exigida. Habilidade cobrada em todas as provas. Então, isso aqui, você tem certeza que vai cair. E aqui, você tem aproximadamente três acertos a mais. como a gente está sendo bastante exato, a gente pôs aqui a média, 2,3. Então, já são 6,3 acertos a mais. Depois, ainda em ciências da natureza, habilidade 24, utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas. 25 ocorrências. Então, muito parecido com a habilidade anterior. Não é? Então, quatro vezes. Olha só, olha só, caiu quatro vezes na prova de 2014. Né? Quatro vezes. Então, se você tem traquejo com uma... Então, se você tem traquejo com essa habilidade, com as questões dessa habilidade, são mais quatro acertos. Mais quatro acertos. Você não pode brincar com isso. Você não pode brincar de deixar isso para trás. Habilidade cobrada em todas as provas. Ou seja, isso aqui vai cair na sua próxima prova. Você pode conseguir até quatro acertos a mais. Como eu estou sendo conservador aqui, eu pus só a média. Tá? Só pus a média aqui. 2,3. Mas podia ser 4. Tá? Agora, vamos para uma terceira habilidade. Então, eu coloquei três habilidades de ciência da natureza porque houve empate. Tá? Então, uma habilidade de ciência da natureza com 24 questões e duas habilidades de ciência da natureza com 25 e 25 questões. Então, como elas empataram, eu achei por bem colocar as três habilidades de ciência da natureza mais recorrentes, mais repetidas. Essa daqui. Caracterizar materiais ou substâncias identificando etapas, rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou produção. Então, tá muito parecido com a... Essa aqui está muito parecida com a anterior. quatro vezes na prova de 2012. Quatro vezes é muita coisa. Pode acontecer de ser repetida. Isso pode acontecer, isso pode se repetir na sua prova, tá? Se essa habilidade aqui for mais cobrada na sua prova. De novo, os números são parecidos, né? 213% mais recorrente do que a habilidade menos exigida e 108% do que a habilidade de ciência da natureza menos exigida. Habilidade de novo cobrada em todas as provas. Todas as provas. Em média, 2.3 a mais. 1, 2, 4, 6, 8, 10. 10,9 pontos. Praticamente, 11 acertos a mais no seu Enem. Considerando que podia ser 4 também, né? Podia ser 4 acertos a mais ao invés de 2,3. Agora, essa habilidade aqui é uma das mais importantes de todas. Olha só que tem um solzinho aqui e você já vai entender por quê, tá? Então, habilidade número 16 de linguagens, códigos e suas tecnologias. Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Então, habilidade mais cobrada de todas juntamente com a habilidade 17 de linguagens. Habilidade cobrada em todas as provas. Velho, você pode ser ótimo em português, em linguagens, seja lá o que for. Mas, você não pode deixar de ver quais são essas questões. Essa aqui é a habilidade mais cobrada de todas. A habilidade mais cobrada de todas. Exigências, olha só, exigidas 6 vezes na prova de 2016. Então, não está muito longe. Exigida apenas uma vez na prova de 2017. Média de exigência e, portanto, é a habilidade mais cobrada, 288%. Tá? Então, esta habilidade, ó, presta atenção aqui, presta atenção aqui, ó. Estudando esta habilidade, você pode conseguir pelo menos 3 acertos a mais, garantidos, tá? E até 6 acertos a mais na sua prova do Enem. É muita coisa. Então, aqui a gente pôs 2.8 para ser mais conservador, para ser mais prudente. Mas também podíamos ter colocado 6 aqui, né? Então, só que já deu 4, 6, 8, 10, 12, 12 com 13.7. 13 acertos, quase 14 acertos a mais aqui. Então, cara, nada de vacilar. depois temos a habilidade número 17, que também está muito parecida. Olha só aqui, olha só. 31 ocorrências, 31 ocorrências, tá? Exigida 4 vezes na prova de 2015, exigida 4 vezes na prova de 2016, exigida 4 vezes na prova de 2017, exigida 4 vezes na prova de 2018. Aí, 4 acertos garantidos a mais. 4 acertos garantidos, tá? Ocorrência mínima uma vez em 2013. Então, veja só, essas provas são mais recentes e esta questão continuou sendo cobrada. Então, em média, de novo, aqui 2,8, tá? Mas, também poderia ter colocado 4 aqui, tranquilamente. Depois, agora matemática, habilidade número 3. Então, 25 ocorrências, 25 ocorrências de matemática, 2 ocorrências por prova. Ah, então, uma média de 2 vezes por prova. Tá bem? Então, 2 ou 3 acertos a mais. Aqui, somando aqui, olha só, olha só onde nós já estamos aqui. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16, 17.6, 18.7. Então, já temos aqui, não, não é 18.7, não, 18.5. 18.5. Errei aqui por 2 décimos, tá? Então, 18.5. Então, seguindo, habilidade 25 de matemática. Então, 24 ocorrências, 2 ocorrências por prova. Então, são números muito parecidos com os números da habilidade anterior de matemática. Então, 18.5 mais 2 já deu 20.5, né? 20 pontos e meio. Então, praticamente, 21 acertos a mais. Então, olha lá, somando tudo, né? De forma mais conservadora, mais assim, prudente, nós temos praticamente 21 acertos a mais. Se a gente fosse somar, né? Se a gente, se nós fôssemos, se nós fôssemos somar as ocorrências máximas de cada uma das habilidades, nós teríamos aqui aproximadamente mais 32 acertos, o que é muita coisa. Então, muito provavelmente, aqui, nós são, aqui nós colocamos as ocorrências médias, tá bom? E aqui nós colocamos as ocorrências máximas. Então, pode ser que, fazendo todas essas questões aqui, das habilidades mais cobradas, você consiga um número aqui, intermediário de acertos a mais. Então, se você já é um cara que tá mais bem preparado, já conseguiu uma pontuação mais elevada no último Enem, mas ainda não conseguiu exatamente aquilo que você precisava, você sabe, você sabe que isso aqui pode fazer uma diferença gigantesca na sua aprovação e na conquista do curso que você, de fato, sonha pra você mesmo. Como direcionar o estudo nesta reta final? Nesta reta final pode ser que dure pra você dois ou três meses, pode ser que dure pra você um ano ou dois anos, talvez, né? Não sei exatamente em que momento da sua formação você está. Pode ser que você esteja cursando ensino médio, pode ser que você já tenha acabado o ensino médio, pode ser que você esteja fazendo cursinho. Então, nós temos aqui, ó, essas habilidades que foram cobradas apenas oito vezes e temos habilidades que foram cobradas trinta e uma vezes. Obviamente, você vai estudar qual? Qual que você vai estudar? Né? Então, olha só, Ciência da Natureza temos uma média de quase sete questões. Linguagens e seus códigos temos uma média de 5,6 questões. Em Matemática 4,5 questões. Em Ciência da Natureza 3,3 questões. Pode, por causa da vírgula aqui dos decimais, pode ser que tenha uma variaçãozinha aqui entre as minhas somas, tá bom? Mas veja só, nas últimas edições, portanto, três habilidades foram cobradas 75 vezes em Ciências da Natureza. Então, o que você faz? Você estuda mais Ciências da Natureza e especificamente estuda mais essas habilidades que eu indiquei pra você, tá bom? Linguagem e seus códigos. Então, foi a área do conhecimento em que nós tivemos também repetições bastante significativas. Veja só, aqui, nós tivemos questões repetindo de forma mais intensa. aqui nós tivemos uma concentração maior entre duas habilidades, como eu disse, 31 e 31, tá? Aqui é o lugar onde você consegue ganhar pontos com mais segurança. Linguagem e seus códigos e especificamente nessas duas habilidades aqui, habilidade 16 e habilidade 17. Depois, Matemática, duas habilidades que se repetiram 49 vezes e Ciências Humanas com duas habilidades que se repetiram 47 vezes. Ah, então se você pegar os cadernos do DAP e só os cadernos, não falei do sistema ainda, hein? Só os cadernos. Você já consegue alcançar uma pontuação bastante significativa. então, como direcionar o estudo? Então, eu vou indicar para você as 75 questões que você precisa fazer para garantir estes acertos. Você vai treinar, vai estudar de forma dirigida e direcionada para resolver as sete questões destas três habilidades. Tá? Quando essas questões aparecerem na sua prova, essas sete questões aparecerem na sua prova, você vai arrebentar. Você vai... Pô, essa questão que estava lá no DAP. Essa questão estava lá no DAP. Essa questão estava lá no DAP. E você vai ter muito mais familiaridade, muito mais traquejo para responder essas questões com muito mais rapidez. Então, além de tudo, tem a questão da rapidez. Você vai ver a questão, vai ter familiaridade com ela, vai responder mais rapidamente e depois vai sobrar tempo para você responder aquelas que você tem mais dificuldade ainda, ou aquelas que você não soube responder na prova. Vai sobrar tempo para você se dedicar um pouco mais à sua redação. Tá? Depois, olha só. Então, olha lá, linguagem e seus códigos. Cinco ou seis acertos garantidos. Vou indicar para você lá no caderno as sessenta e duas questões que você precisa fazer para garantir estes seis acertos. Você vai treinar e estudar de forma dirigida e direcionada para resolver essas seis questões das suas habilidades. Veja, eu não vou te dar conteúdo, eu não sou professor de ciências da natureza, de matemática, química, física, biologia. Eu não ensino conteúdo, eu ensino estratégias, táticas e técnicas para você ter mais resultado. O que eu estou mostrando para você vai te dar muitos acertos que vão ser muito importantes na sua pontuação do Enem e para a sua inscrição no SISU. Olha só, matemática, quatro ou cinco acertos garantidos. Então eu vou indicar, tem lá no caderninho as 49 questões que você precisa fazer para garantir estes cinco acertos. Tá bom? A mesma coisa com ciências humanas, mais três ou quatro acertos garantidos. Aqui as questões estão mais equilibradas e, portanto, você tem aqui um número menor de acertos garantidos. Mas não importa que sejam apenas três ou quatro, porque, no fim das contas, um ou dois pontos podem deixar você dentro ou fora da faculdade dos seus sonhos. Tá bem? Então nós estamos trabalhando que estes cadernos aqui com as questões mais repetidas podem te dar seguramente mais 21 acertos. Mais 21 acertos. Tá bom? Então aí, mais 21 acertos. Então, vamos ver como funciona na prática isso aqui agora. Olha lá, ó. Então vamos ver como funciona de forma concreta esta estimativa. Eu indiquei para você aqui, ó, nove habilidades. Habilidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habilidade 1 pode te dar aproximadamente mais três acertos. Habilidade 2 mais três acertos. Habilidade 3 mais três acertos e assim sucessivamente. Tá bom? Então isso pode, somando aqui, vai te dar aproximadamente 21 acertos. Mas você ainda pode fazer o seu diagnóstico pessoal. Você pode se inscrever no DAP e o DAP vai te dar as 25 habilidades em que você está mais fraco. E aí você pode ter aproximadamente mais 40 ou até mais 60 acertos a mais na sua próxima prova do Enem. Isso é muita coisa. E é um estudo muito dirigido. Você não vai conseguir esse número de acertos a mais estudando toda a matéria. Porque é muito vago. pode ser que você fique lá desperdiçando seu tempo precioso com aquela habilidade que não cai nunca. Com aquela habilidade que já deixou de ser cobrada. Então tem que largar a mão de ser vacilão e perceber que existe uma forma de você estudar exatamente o que está caindo. Então vamos lá. Nas próximas semanas você vai estudar de forma intensiva. Seja porque você ainda não pegou o ritmo, seja porque você já tem ritmo e quer ganhar mais pontos. Então vamos supor que você tenha feito a sua inscrição no DAP. Então o que é esse número 1 aqui? Fazer os simulados de forma intensiva ou semi-intensiva. Depois, 2. Inserir os dados no sistema eletrônico. O DAP é um sistema eletrônico. Uma coisa são esses cadernos com as questões mais recorrentes que você vai receber no DAP ou talvez gratuitamente dependendo da promoção que eu estiver fazendo aqui. Pode ser que se esse vídeo aqui for um vídeo que se esse vídeo aqui estiver lá no meu site pode ser que aqui embaixo tenha o link para os cadernos com as questões mais recorrentes. Então, clica lá, baixa os cadernos e pronto. Então o DAP é um sistema eletrônico no qual você vai inserir os dados feitos nos simulados. ou seja, você vai fazer os simulados do Enem, direitinho as 12 edições todas as edições indicadas aqui no Enem vai colocar as suas respostas só as suas respostas só A, B, C, D ou E você não vai precisar nem digitar só vai clicar na resposta correta a prova não está inserida aqui com o texto dela você vai colocar só a informação da resposta correta A, B, C, D ou E só isso mais nada além disso e o sistema e o sistema vai analisar os seus resultados o sistema vai analisar os seus resultados aí você vai refazer as questões das habilidades mais fracas ou seja, depois de analisar os seus resultados o DAP vai falar para você olha, na habilidade número 30 de ciências humanas você está muito ruim você errou todas as você errou todas as questões atreladas à habilidade 30 de ciências humanas por exemplo tá bom? o que você vai fazer? você vai refazer todas as questões e eu vou indicar quais são as questões vou mostrar para você quais são as questões e você vai lá e vai refazer todas as questões tá claro? eu vou falar assim olha, é a questão número 15 da prova X você vai lá e faz a questão de novo até acertar até entender depois fazer as questões das habilidades mais frequentes que são essas nove habilidades que eu indiquei aí tá? então fazer os simulados e depois fazer as habilidades mais frequentes e finalmente revisar as questões mais difíceis das habilidades estudadas para que você consiga fixar aquilo que é mais importante para você velho, se você fizer isso aqui o seu resultado vai ser assim simplesmente absurdo o importante aqui é isso aqui refazer as questões das habilidades mais fracas você tem que saber onde você está errando errar não é um problema errar nunca foi um problema em aprendizagem a escola nos pune quando a gente erra mas e isso é um grande problema das escolas mas na verdade quando nós estamos treinando qualquer habilidade qualquer quando nós estamos treinando qualquer habilidade uma habilidade musical esportiva uma habilidade técnica científica não interessa quando você erra ali é exatamente ali o ponto sobre o qual você precisa se debruçar para quê? para melhorar o seu desempenho então o DAP ele pode parecer assim um pouco pessimista ah professor mas ele indica o meu erro é mas isso mesmo ele indica o seu erro para você melhorar exatamente ali para que esse seu erro se torne o seu ponto forte para que na hora de fazer a prova você tenha mais familiaridade com uma questão que no momento anterior foi mais difícil para você então depois de refazer as questões das habilidades mais fracas fazer as questões das habilidades mais frequentes e finalmente revisar as questões mais difíceis isso aqui de refazer as questões erradas e revisar isso aqui é fundamental isso aqui vai fazer toda a diferença para o seu processo de aprendizagem então vamos fazer assim eu quero te ajudar no sentido de dar concretude para o seu estudo nós temos uma forma um pouco mais intensiva de resolver isso tentar fazer seis simulados por semana é punk é duro você nem precisa fazer exatamente no tempo certo essa seria a melhor forma começar a fazer o simulado na hora do Enem no mesmo horário do Enem com o mesmo tempo mas a questão aqui não é tanto essa não é tanto simular a prova do Enem a questão aqui é simplesmente você perceber quais são os seus erros isso é o que é mais importante então minha sugestão aqui é essa uma sugestão intensiva se você tiver tempo para fazer um simulado por dia então você vai fazer um simulado no domingo na segunda na terça na quarta na quinta e na sexta se der para você fazer no tempo ótimo se não der não tem problema expande um pouquinho o tempo faça um pouco mais relaxado e descanse um dia descanse aqui no sábado por exemplo um aspecto importante aqui se você quer se preparar da forma mais correta o ideal é que você imprima as provas para que você se familiarize com a prova escrita eu sei que vai existir também a prova digital como possibilidade e aí nesse caso você pode até tentar exclusivamente olhar para a prova na tela do seu computador do seu dispositivo e responder resolver num papel obviamente fora da tela mas eu sugiro que você faça a prova impressa eu sugiro que você imprima a prova cada uma das provas e faça ali no papel mesmo virando as folhas fazendo anotações isso é a forma mais exata é a melhor forma de você se preparar então é isso uma semana seis simulados segunda semana seis simulados terceira semana seis simulados quarta semana seis simulados é punk é dureza fazer isso aqui mas se você não der conta de fazer deste jeito você pode diminuir um pouco quantidade de simulados e fazer isso em seis semanas então fazer quatro provas por semana uma prova na segunda outra na quarta outra na sexta e outra prova no domingo então a ideia de colocar o domingo aqui é para que você se familiarize com o dia que é o dia da prova mesmo que é um domingão tá e tentar fazer no horário da prova tá geralmente é no período da tarde o período da tarde é um período péssimo para você estudar péssimo de estudo é um período é o período que nós sabemos em que a maioria dos seres humanos tem o desempenho mais prejudicado especificamente no horário das 15 horas para ser mais pontual há um estudo que diz que o horário das 14 horas e 55 minutos é o horário de pior desempenho da maioria das pessoas esse aqui é o ponto mais baixo do desempenho das pessoas então que o Enem seja nesse horário é muito ruim é muito ruim tá mas não tem jeito fazer o que? paciência né então aí é uma opção sua talvez você talvez você possa mesclar fazer algumas provas de manhã né com o objetivo de aprendizagem e outras provas de tarde com o objetivo não só de aprendizagem mas também de familiaridade com o horário né pra você ter resistência energia física porque uma prova de 4 horas 5 horas às vezes 6 horas sentado né numa sala hostil num ambiente desconhecido isso exige de você energia física energia mental e você vai ficar cansado tá então é bom você treinar também sob esse aspecto então aqui 6 semanas 4 simulados por semana um pouco mais lento mas também é uma ótima forma de você estudar e fazer essa preparação e você vai pegar todas as respostas colocar no sistema eu vou mostrar como funciona o sistema aqui pra você e o sistema vai indicar pra você as habilidades que você está mais prejudicado lá no sistema lá dentro da área de membros do DAP você tem vários PDFs as provas já estão todas separadas cada prova cada prova está identificada com o seu ano sua aplicação seu caderno e sua cor você vai precisar fazer o download da prova tá bom a prova não é feita online a prova é feita fisicamente de preferência fisicamente você não é obrigado a imprimir a prova mas será bem melhor que você imprima para você se familiarizar com os cadernos que você vai utilizar no dia da prova assim você se você nunca fez uma prova do ENEM você nunca pegou num caderno do ENEM então você aqui vai se familiarizar com isso já não tente se familiarizar com a prova do ENEM na hora da prova você já precisa saber como que é a estrutura do caderno para fazer uma prova legal e com mais tranquilidade você vai fazer a prova e anotar os resultados você precisa fazer as provas imitando de preferência as condições do dia da prova e precisa anotar os resultados agora sim você vai alimentar o sistema eletrônico com as suas respostas você vai receber o material auxiliar que são folhas de respostas acompanhadas dos gabaritos para você inserir no sistema todas as respostas que você deu para cada uma das suas provas mas isso já é a segunda etapa então você vai pegar as respostas de linguagem inserir no sistema as respostas de ciências da natureza inserir no sistema enfim vai pegar todas as suas respostas e colocar no sistema e o sistema que é um sistema inteligente ele vai te indicar quais são as questões erradas ele vai te indicar os erros o sistema vai te falar você errou 70% das questões desta habilidade específica ele não vai te dar um resultado por área não ele vai te dar um resultado por habilidade por quê? porque pode ser que a sua pior habilidade seja ciências da natureza tá? mas pode ser que a sua segunda pior habilidade seja linguagens então nós não vamos dar um resultado global por áreas por quê? porque eu não quero que você estude por áreas eu quero que você estude por habilidade então isso aqui é proposital tá? você vai pegar a habilidade que você está pior e vai responder toda vai refazer responder novamente todas as questões das habilidades que você está pior pode ser que seja a ciência da natureza a habilidade pior mas pode ser que a segunda habilidade seja linguagens pode ser que a terceira habilidade seja ciências humanas e você vai seguir esta ordem tá bom? então nós estamos aqui sendo muito mais exatos eu não quero que você tenha um resultado assim ah, eu fiquei pior de forma global eu fiquei pior em ciências da natureza então eu vou começar a estudar ciências da natureza tudo desde o começo não isso é um erro isso é um erro estratégico isso é um erro estratégico de preparação para o Enem você vai treinar habilidade por habilidade então tá aqui esse aqui é um outro exemplo habilidade X 95,5% de erros habilidade Y 85% de erros habilidade XY 76% de erros então você vai você vai ganhar ponto trabalhando habilidade por habilidade é isso que eu quero que você faça tá bom? habilidade por habilidade simples assim então essa é a fase corretiva a segunda etapa é a etapa da inserção do material e a terceira etapa é essa em que você refaz as questões das habilidades mais fracas de cada uma das áreas do conhecimento que você enfrentou aqui no Enem e depois refazer as questões das habilidades mais repetidas simples assim refazer as questões das habilidades mais fracas e refazer as questões das habilidades mais repetidas é simples gente eu só estou aqui organizando tudo que você precisa fazer depois de ter alimentado cada uma das provas você vai receber resultados parciais um resultado geral indicando as 25 habilidades esse resultado parcial aqui é o resultado parcial de cada prova tá? você vai receber um resultado parcial de cada prova indicando as habilidades parciais de cada prova mas à medida que você vai somando prova com prova prova com prova ele já vai indicando as habilidades piores então é importante que você faça todas as provas para o sistema conseguir de fato retratar o seu perfil da forma mais exata possível então é isso o sistema indica as questões você repete as questões e você repete as habilidades mais repetidas e você faz novamente as questões das habilidades mais repetidas e mais cobradas tá? depois você tá aprovado né? aí você tá aprovado tá milionário porque você já sabe quanto vale o seu curso simples assim fazer as 24 provas alimentar o sistema analisar seu resultado corrigir as questões erradas e reforçar o estudo das habilidades mais recorrentes de novo fazer todas as provas aqui na tela tá 24 provas mas pode ser que já sejam mais provas do que as primeiras 24 tá bom? pode ser que já sejam 26 pode ser que já sejam um pouco mais dependendo do ano que você estiver vendo este vídeo inserir as respostas no sistema analisar o resultado corrigir as questões erradas das habilidades mais fracas e reforçar o estudo das habilidades mais recorrentes muito bem gente é importante que você siga o roteiro indicado siga o roteiro que eu expliquei pra você não se distraia estude no ambiente silencioso e que tenha poucas distrações faça a atividade física a atividade física melhora o seu bem estar e melhora a sua concentração e depois durma bem dormir bem é fundamental para quem está estudando aqui todas as vantagens que você vai ter fazendo o DAP você vai se familiarizar com a prova e esta familiarização com a prova vai te dar mais tempo para resolver as questões mais difíceis e para fazer a redação você vai familiarizar-se com as questões então uma coisa é você se familiarizar com a organização da prova com o papel com a disposição da prova você não vai ter que entender tudo ali você vai chegar com um texto com um caderno na sua mão com o qual você já está familiarizado depois você também vai se familiarizar com as questões você vai ver a questão é óbvio que a questão não vai ser absolutamente igual as questões que você já respondeu no Enem no Enem as questões não se repetem as questões no Enem as questões não se repetem de forma idêntica elas se repetem por meio das habilidades e se repetem por meio das suas estruturas então você vai olhar para a questão e falar eu sei que tipo de questão é essa você não vai ter que traduzir a questão de forma integral porque você já tem familiaridade com ela você vai fazer a prova mais rapidamente então olha só tempo 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 é tudo numa prova do Enem com tantas questões de tanto conteúdo acumulado vai sobrar mais tempo para você fazer a sua redação percebe o que eu estou dando para vocês aqui além da sua aprovação é tempo e vai sobrar tempo para revisar algumas questões mais difíceis que eventualmente você talvez não saiba então o que você vai ganhar sobretudo é tempo você vai gastar você vai gastar tempo agora na sua preparação para economizar tempo na hora da prova então tudo que nós temos aqui é estratégia para ganhar tempo o DASH do qual eu não falei aqui agora vou falar do DASH no próximo vídeo você vai aprender com o DASH você vai aprender mais estudando menos com o DASH eu vou apontar os seus pontos fracos com relação às suas estratégias táticas e técnicas da prova tá bom para você chegar mais forte em qualquer prova que você tenha que fazer agora com o DAP com o DAP que é isso com o DAP e é dele que nós estamos falando agora eu vou apontar com exatidão o que você deve estudar mais com o DAP você vai estudar menos mas vai estudar o mais importante tá o DASH também vai servir para toda a sua vida não só para o vestibular mas para toda a sua vida e com o DAP é isso aqui faça todos os simulados faça um pouco por dia que você vai ter um resultado monstruoso no final da sua preparação você vai melhorar um pouco por dia quase sem perceber então quais são os materiais do DAP são todas as provas organizadas e o sistema eletrônico no qual você vai inserir as respostas para ter a análise das suas fragilidades você vai receber um material complementar com os gabaritos e com as células para você você vai receber o gabarito com as questões corretas e uma folha de respostas para você anotar as suas respostas e comparar com o gabarito e depois inserir no sistema você vai receber os nove cadernos com as habilidades mais repetidas e você vai receber também a matriz de referência a matriz de referência é fácil você achar no NEP não tem nada de mais ok mas é isso desta forma com esse material você vai conseguir muitos pontos no ENEM e a sua aprovação estará garantida aqui esse aqui é o link da inscrição no DAP e agora eu vou mostrar para vocês o DAP por dentro vamos ver como funciona tá bom vamos lá muito bem super estudante muito bem super vestibulando agora nós vamos ver como funciona o DAP por dentro tá bom caso você já tenha feito download daquelas questões que são as questões mais recorrentes beleza você já garantiu com certeza total aqueles 21 acertos a mais mas se você ainda pretende conseguir mais acertos e conseguir mais pontos justamente naquelas habilidades em que você está mais fraco você pode se inscrever no DAP e depois que você fizer a sua inscrição nós precisamos esperar a compensação do banco se você pagou pelo cartão de crédito a liberação é praticamente automática se você pagou por boleto você vai precisar esperar entre 18 e 72 horas mais ou menos tá mas a média da Hotmart é a plataforma por meio da qual a gente vende os nossos cursos vende o DAP vende o DASH geralmente a Hotmart demora em torno de 18 horas pra fazer a confirmação do pagamento via boleto aí você vai receber um e-mail tá guarda esse e-mail nesse e-mail você vai ter um link pra chegar nessa página aqui ó nessa página diagnóstico e autoavaliação para a prova do Enem você vai colocar o seu e-mail vai colocar a sua senha tá e vai entrar ok tendo feito isso você vai cair nessa área de membros que é a área onde nós disponibilizamos todos os materiais do DAP aqui ó então você tem aqui todas as orientações iniciais né então aqui ó etapa 1 etapa 1 etapa 2 etapa 3 etapa 4 o bônus você vai receber aqui o outro bônus e nesse caso específico nessa promoção aqui você ainda vai receber o método como estudar inteirinho e vai receber o DASH ainda completo pra você poder fazer tá então só o método como estudar são mais de 40 horas de aulas sobre estratégias táticas e técnicas de estudo então você tem aqui as três ferramentas que eu falei que você tem as três ferramentas completas do método como estudar o método com as suas videoaulas o DAP que é o diagnóstico e autoavaliação para a prova do Enem e o DASH que é o diagnóstico e autoavaliação e o DASH que é o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem dos seus hábitos de estudos mas vamos ver vamos ver aqui o DAP tá continuamos 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 aqui com o DAP aqui você tem esse menu aqui com as etapas tá uma forma de caminhar aqui pelo DAP ou você pode caminhar também aqui por baixo aqui pela pela linha pela linha horizontal então vamos ver começar agora você vai entrar aqui você vai ter todas as suas orientações tá procedimento inicial você vai reservar um tempo diário para fazer as provas então tem alguma coisa que eu já expliquei nesse mesmo vídeo aqui você tem um formulário de apresentação que eu vou pedir para você para você responder aqui temos aqui um vídeo que é um vídeo inicial que também é de apresentação do DAP você já já viu esse vídeo praticamente aqui nós temos as primeiras orientações e aqui nós temos ó o material de trabalho auxiliar então é um material simples você pode até ter baixado gratuitamente já esse material aqui tem todos os gabaritos das provas que estão aqui na aqui disponíveis para você e você tem também as tabelas para você colocar suas respostas tá é importante que você baixe esse material porque você vai anotar suas respostas aqui no papel mesmo e depois você vai colocar no sistema tá bom então é importante que você faça isso o que vai acontecer aqui você vai aqui ó aqui você tem a matriz de referência do ENEM e as planilhas de apoio tá elas ficam aqui ó na aba materiais você vai clicar aqui e vai fazer um download pronto só fazer isso e aqui você ainda tem a matriz de referência do ENEM também que é bom que você leia a matriz de referência do ENEM tá muito bem sempre que você for fazer uma prova você vai clicar aqui numa das provas quaisquer quaisquer uma das provas tá de 2011 até até o ano que você estiver fazendo isso aqui você vai ter aqui de novo os materiais tá o gabarito enfim as provas todas aqui dos dois dias tá bom então aqui são as provas e o gabarito então prova sétima prova do ENEM 2014 primeiro dia prova azul vai salvar clicar enfim né baixar a prova vai e vai fazer a prova tá bom algumas provas você vai ver que algumas provas elas já estão com as respostas aqui ó algumas provas apenas algumas provas estão com as respostas aqui tá isso atrapalha um pouquinho alguns alunos preferem sem a resposta outros preferem com a resposta aqui você só tampa aqui na hora de responder tá bom porque porque nós pegamos as provas diretamente do site do ENEP e essas foram as provas que o ENEP disponibilizou tá pra evitar mudança pra evitar qualquer tipo de adulteração então essas aqui são as provas originais baixadas direto do site do ENEP ok muito bem voltamos lá e é isso os materiais estão aqui pra você baixar tá aqui esse aqui acho que é o gabarito também se não me engano é o gabarito tá temos aqui então aqui temos o gabarito também tá você tem o gabarito lá no material complementar e tem o gabarito aqui também tá bom então todo o material organizadinho pra você aqui ó é tudo todo o material disponibilizado pelo próprio ENEP tá muito bem você fez todas as provas você fez todas as provas aí nós vamos para então a primeira etapa aqui são essas provas aqui até 2015 a segunda etapa a segunda parte da primeira etapa aqui ainda estão as provas de 2006 até 2018 e nós já estamos colocando as provas e assim que o ENEP disponibilizar as provas de 2019 nós vamos colocar e sucessivamente 2020 2021 assim que as provas forem feitas a gente vai disponibilizando aqui pra vocês e vai inserindo os dados no sistema também muito bem você fez as provas anotou todas as questões aí vem a parte mais importante que é a parte da inserção dos dados no sistema né então você vai chegar aqui temos aqui mais algumas explicações agora vem a mágica do nosso sistema você vai clicar aqui tá você vai clicar aqui o link para começar a inserção dos dados é este aqui você vai clicar aqui não tem segredo e você vai vir para a página do sistema então aqui eu preciso que você faça de novo o seu cadastro porque o sistema ele fica fora da plataforma da Hotmart tá então você vai colocar terceiro ano se você já acabou o terceiro ano você coloca o terceiro ano aqui você vai pôr a sua escola nome completo e-mail para conferir conferir o seu e-mail senha enfim vai preencher aqui todos os seus dados tá bom vai apertar aqui não sou um robô cadastrar ok cadastrar você vai chegar você vai chegar nessa página aqui tá bom então aqui fazendo o DAP eu garanto para você que você consegue pelo menos mais 60 acertos o que a gente estima que seja aproximadamente mais ou menos uns 300 pontos no Enem então cara se você está aí na faixa dos 400 ou dos 500 pontos no Enem mais 300 pontos vão ser decisivos para você tá e a gente vai aqui te ajudar além toda a estrutura do DAP você também vai receber o método como estudar vai receber o DASH então aqui para você ser na verdade um dos melhores no seu próximo Enem muito bem simples assim você vai chegar aqui em provas tá provas você já fez a prova você já fez as provas todas já fez todas as suas provas aí o que você vai fazer você vai vir aqui todas as provas para você vão estar aqui em azul aqui está cinza porque eu já fiz essas provas já inseri alguns dados aqui justamente para fazer essas demonstrações tá então olha só essa aqui da esquerda é realizar prova em inglês essa aqui é a prova em espanhol tá bom então você sabe que você vai ter que escolher uma língua estrangeira ou inglês ou espanhol tá então você vai clicar vou clicar aqui nessa que eu não fiz ainda essa aqui que eu não fiz realizar prova em espanhol tá então é a prova de 2011 primeira aplicação segundo dia tá segundo dia prova amarela você tem que sempre fazer a prova exatamente você sempre precisa fazer exatamente a prova que eu indiquei então se você ainda não baixou a prova lá você pode baixar a prova por aqui mas a ideia é que você já tenha vindo com a prova com a prova pronta pra cá né aí você vai simplesmente colocar suas respostas aqui ó tá você vai ver que quando você puser a resposta aqui ó se der vermelho é porque você errou se der verde é porque você acertou mas aqui você não pode falsificar os dados aqui você vai ter que colocar você vai ter que colocar as suas respostas eu estou colocando aqui aleatoriamente tá bom estou colocando aqui aleatoriamente tem que responder todas as questões ele não aceita o sistema não aceita você colocar as questões de forma parcial então primeiro você acaba a prova depois você coloca aqui todas as respostas eu estou chutando tudo tá as que eu aceitei aqui foi por pura sorte eu estou simplesmente preenchendo aqui o sistema eu vou preencher aqui de qualquer eu vou preencher aqui e vou acelerar pra que você não precise gastar o seu tempo me vendo fazendo isso aqui muito bem depois que depois que preenchermos tudo veja você precisa ter todas as suas respostas anotadas e colocar aqui tá bom o sistema não aceita uma inserção parcial você tem que colocar todas as respostas da sua prova aqui salvar e pronto vamos agora para os resultados aqui você tem resultados por prova isso aqui não interessa isso aqui não interessa pra nós eu coloquei aqui enfim pra enriquecer mais o sistema mas o que importa é isso aqui resultado geral tá bom o que importa é o resultado geral é ele que vai dar pra nós o pulo do gato o pulo do gato tá aqui então olha só que legal como eu disse como eu disse a intenção do DAP o objetivo do DAP é indicar o lugar onde você está mais fragilizado então linguagens códigos e suas tecnologias LC aqui é linguagens tá bom habilidade 17 que por coincidência aqui é uma das habilidades que mais que mais é recorrente que cai mais vezes então aqui é a competência a competência pra nós que não interessa mas olha só eu errei 19 questões essa contabilizando todas as provas que eu fiz eu não fiz todas aqui no sistema porque eu precisei deixar algumas em aberto para justamente poder gravar o vídeo pra vocês então eu acertei 8 questões e errei 19 errei 19 então meu maior número de erros em número absoluto é justamente nessa habilidade 17 depois a habilidade 12 olha só eu errei 18 questões da habilidade 12 e acertei só 4 tá então professor mas onde que eu estou melhor né então aqui eu errei mais aqui se eu errei mais aqui então em números relativos parece que eu estou melhor nessa do que nessa porque afinal de contas o meu número de erro em números relativos em porcentagem é menor aqui do que aqui mas o que importa pra nós de verdade é a quantidade de erros absolutos que são 19 porque veja só se eu estivesse falando de uma habilidade que eu errei 100% mas ela caiu só 10 vezes e eu errei as 10 vezes ainda assim se a minha margem de erros fosse de 100% ainda assim seria mais interessante que eu estudasse essa habilidade 17 por quê? porque eu não errei 100% dela mas eu errei 19 errei mais então o que importa aqui é o número de acertos e erros absolutos que você vai ter na prova do ENEM tá bom? então olha só essa habilidade aqui de ciência da natureza habilidade número 2 eu errei 100% significa que eu não sei nada dessa habilidade não sei nada porque eu errei todas as questões mas ainda que eu não saiba nada dessa habilidade essa habilidade aqui ó habilidade 17 ela cai mais vezes então entre o 100% de erro da habilidade 2 de ciências da natureza e 70% de erro da habilidade 17 de linguagens códigos e suas tecnologias é necessário é mais importante é mais esperto é mais inteligente que eu estude primeiro essa habilidade tá? porque ela tem mais possibilidade de cair e aqui ainda dentro do pulo do gato dentro daquilo que é o mais importante pra nós eu tenho as questões então olha só olha só ela caiu 3 vezes numa prova na prova de 2012 depois caiu 4 vezes nessa prova de 2017 depois caiu 4 vezes nessa prova de 2018 3 vezes em outra prova 4 vezes em outra prova então é uma habilidade muito importante dentre as mais importantes de todas você não sabia qual era essa habilidade tenho certeza que você não sabia que essa habilidade era mais recorrente do que as outras e na hora que você for ver essas questões você vai perceber que essas questões são parecidas vamos ver aqui ó vamos baixar a prova aqui ó e ver essas questões aqui ó 107, 119, 130 e 134 vamos abrir aqui esse link numa nova guia 107, 119 baixei a prova aqui vamos abrir a prova questão 107 e 119 questão 104, 105, 106, 107 então descobrimento tem um texto aqui lá tem um texto então é uma questão de interpretação de texto deixa eu só verificar deixa eu só verificar uma coisa 107, 119 então 107 tem um texto aqui do Mar de Andrade tá e então portanto é uma questão de interpretação de texto vamos ver a questão 119 agora olha lá é uma questão de interpretação de texto também da Adélia Prado poesia reunida tá então vejam só que a estrutura é a mesma tem um texto e depois tem uma questão exatamente te desafiando no sentido de perceber se você consegue interpretar esse texto ou não vamos ver lá de novo 130 e 134 130 e 134 então a questão 130 de novo Vinicius de Mora de novo uma questão de interpretação de texto olha que importante que é justamente saber interpretar o texto depois da 134 mais uma vez a mesma estrutura de questão Carlos Drummond de Andrade percebe então então você vai fazer todas essas questões aqui ó vai refazer todas elas e vai ficar muito bom nisso na hora que cair qualquer uma questão parecida com essa na sua prova você já vai até saber a habilidade beleza essa é a habilidade 17 o que ela exige de mim é isso quando você olhar uma questão assim você já vai saber já vai saber mais ou menos o que ela está pedindo de você depois de ter treinado tantas vezes depois de ter feito todas as questões dessa habilidade a hora que ela bater na sua frente na sua prova você vai resolver essa questão com os pés nas costas com muita facilidade e precisando gastar muito pouco tempo muito pouco tempo porque você já vai saber mais ou menos qual que é a lógica daquilo que está sendo exigido de você tá bom muito bem então vamos voltar lá clicar aqui no voltar aí você vai depois estudar a habilidade 12 a habilidade 12 ela caiu 18 vezes nas provas que nós fizemos aqui e você só acertou 4 então nós temos aqui 81% de erros nós vamos ver quais são as questões da habilidade 12 e fazer todas essas questões tá bom muito bem além disso além disso é importante que você saiba eu acho que eu não falei disso quando eu apresentei pra você a matriz de referência é o seguinte essa daqui é a matriz de referência do ENEM você pode baixar na internet porque tem lá no INEP e você também pode baixar lá do nosso da nossa área de membros tá bom então nós temos aqui os eixos cognitivos da matriz de referência dominar linguagens compreender fenômenos enfrentar situações problemas depois vem aqui a matriz de referência de linguagens códigos e suas tecnologias então gente aqui você vai ganhar mais um ou dois acertos tá bom você está se preparando para uma faculdade mais difícil medicina e tal você sabe que você pode ser reprovado por um erro daí pode ser aprovado por um acerto a mais então olha só esse documento tem só 20 páginas 24 páginas tá o conteúdo que interessa para nós é aqui a matriz de referência de linguagens códigos e suas tecnologias e a matriz de referência de ciências humanas aqui de matemática não importa tanto de ciências natureza não importa tanto mas não custa nada ler vale a pena ler e ciências humanas então você precisa ler a matriz de referência de ciências humanas e de linguagens por quê? porque já aconteceu algumas vezes o seguinte a resposta era exatamente ou algo muito parecido com o texto da matriz de referência então imagina só que você leia aqui apenas as páginas da matriz de referência de linguagens e seus códigos que são aqui no total no total o que você vai precisar ler são apenas umas 13 páginas no máximo tá então aqui a matriz de referência de linguagens códigos e suas tecnologias uma, duas três três páginas se você ler tudo vai dar 13 e aqui de ciências humanas ciências humanas mais uma duas três seis páginas ao todo tá esse anexo tem o formato mais de um edital pode ser lido também não vai atrapalhar por quê? porque o conhecimento que sobra não vai te prejudicar mas o que é importante é isso aqui se você ler a matriz de ciências humanas e a matriz de linguagens e se familiarizar com esses textos aqui das habilidades tá bom? mais especificamente das habilidades pode ser que você já saiba a resposta de algumas questões porque algumas vezes a resposta da questão era exatamente isso aqui mais ou menos assim vou inventar agora mas a ideia era mais ou menos essa a questão trata da dirã a resposta a resposta era algo assim a questão trata da dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da participação da coletividade na transformação da realidade histórica e geográfica isso aqui era a resposta o enunciado o enunciado da habilidade é a resposta tá? então isso aqui já aconteceu algumas vezes então imagina só ao invés de você estudar toda matéria de ciências humanas sem saber exatamente o que pode cair cara leia leia essas três páginas da matriz de referência de linguagens códigos e suas tecnologias leia essas três quatro páginas da matriz de referência de ciências humanas e suas tecnologias por quê? porque pode ser que esse texto aqui seja a resposta seja a resposta pode ser que esteja lá alternativa B o texto o texto assim apresentado está analisando a produção da memória pelas sociedades humanas e você tem aqui a resposta já dada para você então familiarize-se com isso aqui leia isso aqui umas cinco seis vezes é rapidinho são textos curtos não precisa decorar isso aqui mas só de você se familiarizar com isso aqui leia isso aqui com atenção você já pode ganhar mais um ou mais dois acertos tá bom? então ah pessoal mais só um acerto mais só dois acertos cara isso aqui vai fazer diferença eu estou simplesmente te dando olha só três recursos aqui com o DAP eu estou te dando gratuitamente essa dica da matriz de referência que você já pode ler já entreguei para vocês aqui as questões mais repetidas as questões das habilidades mais repetidas mais exigidas e mais importantes portanto e você ainda pode fazer o DAP porque o DAP vai pôr lá o dedinho na sua ferida vai indicar cirurgicamente como você deve melhorar os seus pontos mais fracos velho com essa arma aqui com essas três armas aqui você não tem como ser reprovado além disso você também se você se inscrever hoje no DAP você também vai receber o DASH que é o diagnóstico que é a variação da sua aprendizagem dos seus hábitos de estudos e além disso ainda vai receber o método como estudar então isso aqui eu nunca fiz na minha vida tá muito bem você vai ter tudo isso aqui agora você só precisa se inscrever pode ser que você pode ser que você esteja aqui nessa página aí você só precisa se inscrever aqui nesse botão aí você vai vir para essa página na qual você vai colocar os seus dados né são seus dados de aquisição seus dados de compra tem um vídeo aqui onde eu faço a apresentação do DAP de forma mais concisa então aqui tem o vídeo da apresentação do DAP né aqui você pode pagar com cartão de crédito pode pagar com dois cartões de crédito pode pagar com cartão virtual da caixa com boleto se você já tiver conta na Hotmart você pode pagar pela Hotmart pelo Paypal por débito bancário por Samsung Pay por GPay tá o boleto bancário demora de 18 horas a 72 horas para você ter o acesso liberado depois que o seu pagamento for confirmado você vai receber no seu e-mail o link para vir direto aqui para para a área de membros do DAP e aqui mesmo dentro do DAP você já vai ter todos os e-books do método como estudar vai ter os e-books do método como estudar vai ter o DASH enfim e vai ter todos os cadernos para fazer as questões mais recorrentes para fazer as questões das habilidades mais recorrentes você pode pagar em até 12 vezes esse aqui é o meu filho que passou em medicina no FMG aqui quer ver isso aqui é interessante aqui tem todo esse texto de apresentação do DAP para você ler também muito bem e aqui tem as notas dele olha só então olha só ele fez 920 de redação 675 de linguagens 980 de matemática é provável que isso aqui tenha sido a maior nota do Brasil de matemática porque foi quase e de ciência da natureza de suas tecnologias essa aqui foi a nota mais alta do Brasil no ano que ele fez o ENEM tá bom a média dele foi 836 e ele conseguiu entrar em medicina na Unifesp e medicina na UFMG então é isso pessoal sou professor Rubens Sampaio do método comoestudar.com.br e aqui você tem todas as informações necessárias para conseguir ser aprovado no ENEM com toda a tranquilidade do mundo tá bom se inscrevendo no DAP você vai receber todo o método como estudar gratuitamente você também vai ter a possibilidade de fazer o DASH que é o diagnóstico avaliação da sua aprendizagem dos seus hábitos de estudos e você vai poder utilizar isso aqui até você passar você vai ter acesso ao DAP ao método como estudar e ao DASH até você passar se você quiser ver mais conteúdos nossos veja no IGTV lá no Instagram veja os nossos conteúdos no nosso canal do Youtube veja os nossos conteúdos na nossa página do método como estudar no Facebook um grande abraço e eu espero você lá dentro da área de membros do diagnóstico e autoavaliação para a sua prova do ENEM quero ver o seu nome na lista de aprovados e selecionados pelo SISU para as melhores universidades do Brasil um grande abraço e até mais